Salve, salve galera, bom dia, estou aqui com o parceiro Luiz, parceiro Alan Galera, hoje a gente veio no rolê dos Polos aqui, temos um Polo Turbão aqui e um Polo Turbão ali Aquele lá é o Turvinho, o TSI, a gente está junto no rolê e hoje é para falar especificamente desse carro aqui Luiz, meu, explica para a galera um Polo 2.0 Turbão aí Cara, decidi terminar o carro porque é uma plataforma boa, né, freio nas quatro, etc Então, já tem o tal, vamos mandar bala Cara, o carro tem pneuzinho semi-sleak, que a gente pega a pista com ele, né, vai para Interlato, pega uns track day Good Ride, é isso? Good Ride, é Pô, que legal, acho que é um pneu com murta, fez um teste esses dias, um pneu bom pra caramba, né Puta, eu não sei se ele fez o teste, mas é, puta, cara, que bacana, velho As duas igrejas que eu fiz no carro foi o pneu, assim, mudou pra cacete Estou vendo que tem um freiozão monstro ali Poucos benefícios para a semi-sleak Poucos benefícios, cara, você vai pegar um Toyo aí, um reto, muito mais caro, né, velho Para pagar o dobro, praticamente Bacana, e o freio? Estou vendo que já é um discão frisado Cara, é um freio frisado, pastilha é da... Olha, galera Esqueci o nome dele, não é hiperfreio Techpads? Não, o disco é da... Ah, tá, o disco Bom, cara, esqueci, tem aí de porrada aí do Senacional Pastilha na frente é a Techpads vermelha, né, que é o composto de pista deles Freia bem pra caramba, mas também não... Freia muito, freia muito Freia muito E atrás a gente tem a ABC Hello também Olha, galera, exclusivo do 2.0, né, freia disco nas quatro Exatamente, mesma pastilha do A3 Turbo, do Golf GTI, Sapão, é a mesma coisa Olha, galera, os quatro são o Good Ride, né Isso aí O carro tem muito chão E pra vocês entenderem como esse carro aqui, o 2.0 já é o meu Eu tenho, galera, pra quem segue o canal, um Sportline 2014 O carro é completo, tem até teto, mas não tem freia disso na traseira Porque é exclusivo do 2.0 É isso aí 2.0 é outro patamar E você quer falar mais alguma coisa da paz estética pra galera? Eu tô vendo que tem um abafadorzão top aqui Ah, cara, eu falei no escape, né, Flávio, vamos fazer um negocinho diferente aí Pro pessoal já saber que... Não é o original? Não é o original Aí eu coloquei essa... Barenha, um Audi, né É, essa abafadora aí Acho que é a coisa mais cara, assim A única coisa que eu... Não, agora eu mereço, sabe? Mas é bonito, velho Tanto esteticamente e meio como o carro é azul, não fica uma coisa absurda, gritante, né É, eu fiquei com medo justamente disso Colocar alguma coisa cromada e destacar muito Posso abrir? Pode abrir Tem isso aqui Galera, dá uma ligada Como o carro é zero O interior do carro Todinha em couro E o couro zero, zero Não tem um rasgo no banco, galera Muito bom o carro Coisa linda Velho Eu vou lá do outro lado Aí você entra aqui no motorista pra falar DFT Falar com a galera, beleza? Galera, a gente tá aqui no posto Tem bastante carro aqui, ó Desculpa o áudio um pouquinho É que os fuscão, vocês estão ligados que não são silencioso, né? Então vamos lá, ó Detalhezinho do carpete aqui, ó Coisa linda, como eu falei pra você Interior perfeito Vamos lá Temos uma FTzona FT450 O que a gente fez aqui, né? Vou até dar um spoiler aí A gente colocou o coletor do Bora Que é um coletor de alumínio, né? Então ele aguenta mais pressão do que o coletor de plástico original Deixa eu te perguntar Desculpa a gente interromper Eu, por exemplo Eu já vi que os Polo 2.0 Mais novos É coletor de plástico também O 2003 já era plástico? Já era plástico E o Bora, mesmo sendo O Bora foi até 2005 ali com o de ferro Isso, acho que é Exatamente Até 2005 Que é o Bora e o Golf, né? Que é praticamente o mesmo carro Mesmo carro, né? Ele enviou com o de alumínio Daí a gente optou por trocar de alumínio Um, pra aguentar mais pressão Pra aguentar mais pressão, né? E dois, porque A gente consegue colocar FT450 Porque é acelerador a cabo Que a gente trocou, né? Ela não faz borboleta eletrônica E aí a gente aproveitava que pagava Mais barato do que um FT400 E tinha mais função E mais pressão Então, foi assim Melhor deal possível fazer esses Bacana demais Você consegue girar meio painel pra galera ver Acendendo a FT aí? Deixa eu pegar aqui a chave Galera, esse displayzinho, né? Meu, coisa linda Eu comprei uma 300 Mas o sonho era 450 Olha como é lindo, galera Olha isso aqui, ó Nome da oficina Elite Motorsport Olha que lindo, galera Viu? Coisa perfeita O carro já tinha Climatronic em 2003, né? Já tinha Climatronic em 2003 Muito bom É, exatamente Volante 4 raios exclusivo do Polo Não saiu em nenhum outro carro, né? Só no Polo 2.0 Por causa do airbag, né? Eu acho que nem no Polo 2.0 hatch Tem esse volante Ou tem também? Eu acho que eu já vi Polo hatch Com esse volante já Mas muito bonito Inclusive eu já vi alguns Com costura em couro original Muito bonito O painel marca até 260, né? É, exato Se segurar o pé Chega bem próximo dos 260 Como vocês vão ver em breve Bom, agora o principal Que a galera deve estar querendo ver É o motorzão 2.0 Com intercooler forjado Vamos mostrar? Vamos mostrar Então bora Monstro demais o caramba, né, mano? Galera, comenta aí Se vocês querem ver o Polo do Mano Aqui no canal também, hein? Olha isso, galera Polo 2.0 Intercoolado Forjado Que coisa maravilhosa Velho, por favor Apresenta o carro aí pra gente Fala de medida de pistão Biela, essas paradas Cara, por que me parece O carro não é forjado Não é forjado? Mentira A gente joga com um quilo e dois Às vezes um quilo e três Cara, com um quilo e você está andando de pressão Esse motor original aguenta 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 na pista A gente pega a pista com ele Já foi pra dois trackdays Cara, eu nunca tinha ouvido falar de um motor desse pessoal falar que esse motor não é muito bom de turbinar, né? Não sei o porquê Galera, desmenti, né? Todo mundo que fala Ah, não, é bom turbinar quem tem Golf 2.0 Bora Eu que queria turbinar meu bora Todo mundo falava Não, o turbinar tem que ser AP e tal Não sei o quê Meu, olha isso aqui, galera Miolo original Cara, vocês jura? Cara, vocês vão ver o que esse carro anda no próximo vídeo O carro cola ponteiro fácil Uma coisa animal assim Continua aí, velho Por favor Miolo e câmbio original, né? Miolo e câmbio É, vamos lá Eu fiz o intercooler, né? Depois de pegar uns tracks e tal Justamente pela questão de preservar o motor Mas obviamente acho que veio um pouquinho de potência Porque está bem mais gelado o ar É nítido assim O carro rende mais Depois de várias puxadas ele segue rendendo Como eu te falei, aí tem o coletor do Bora Galera, esse é o coletor do Bora, tá? Quem não conhece aí Exatamente, a borboleta não é eletrônica E fora isso, cara O interior é bem discreto A turbina fica aqui atrás do, né? Do coletor de admissão Eu não sei se vocês vão conseguir ver Mas fica ali atrás E eu coloquei essa barra estabilizadora também Ela é ajustável, né? Exatamente Muito bom E o carro tem muito chão, né? Essa barra também, né? Não especificamente no chão do carro Mas ajuda a dar um pouquinho mais, né? Bacana Válvula também E fez o que você te falou também A gente fez suspensão inteira, né? Então mola e amortecedor sob medida Buxa em PU Então é por isso que eu tenho bastante chão também Todas as buchas em PU Fez a impacto Ah, os caras são referência, né, velho? Ainda mais carro que tá andando na pista Exatamente Bacana Consegue dar partidinha nele lá Pra galera ouvir o ronquinho da criança? Que coisa linda, velho Ó, galera O carro tem o escape todo feito Então, meu O leigo acha que é um carro original, velho Muito bom Sensacional Pra pegar leigo, velho É Ó, galera O carro é Tecnicamente slipper Se você conhecer um pouquinho O intercooler denuncia Mas, mano O carro é slipperzão Não tem roda grande Nada disso E, meu, tô de parabéns Valeu Velho, vamos gravar o acelerador agora Que a galera curte Valeu Galera, enche o saco dele Comenta aí se vocês querem ver vídeos Do novo Paulo TSI ali, ó Fechou? Fechou Já tive um turbão também, velho Já tive um turbão Vamos deixar Deu saudades hoje Deu turbão Ah, imagina Mas o Paulinho anda também Uma maldadezinha ali É gostoso Galera Pra vocês curtirem também O ronquinho Dá uma aceleradinha Eu vou ficar aqui no escape Pra galera ver Que é original Até certo ponto Coisa linda, mano Pô, e o ronco A hora que passa Sei lá Dos 2.500, né Ele dá uma encorpada O abafador também, né Coisa linda É isso, galera Deixa o like Deixa o comentário Aguardem o vídeo do acelero Tamo junto Fica ninguém na frente, velho Olha isso E legal que o carro Você não precisa morrer Moer o carro, né, velho Ele cresce muito Olha isso, galera Excesso de pressão Olha, galera Fiquei alertando ali Veio mais pressão, hein Acima de 20.30 Ele avisa Cara, que canhão Você não precisa morrer A CIDADE NO BRASIL